E aí vídeo se iniciando aí vou mostrar hoje um pouco do que é instalação de piso vinílico que aqui nos Estados Unidos chama LVT pegar minha ferramenta aqui de trabalho né primeiro colocar aqui minhas ferramentas porque eu não tô acostumado com isso vai começar a fazer uns vídeos no YouTube então eu tô meio que eu não sei por onde começar então vou fazer esse vídeo aí meio aleatório tô me preparando aqui tô no meu material de trabalho trabalho aqui caiu muito pronto vamos lá vou trabalhar na parte de cima da casa bom então vou arrancar esse carpete a fazer um preparo no piso desse banheiro então vou trabalhar nessa parte aqui hoje e um banheiro separado preparar todo o piso dele e depois fazer a instalação e fideliza a nós o carpete arrancado vou arrancar essas tax strip fazer uma preparação nesse piso também e depois todo esse lixo pra lá e agora vou usar esse equipamento aqui que é chamada de para tirar os grampos tá cheio de grampo esse chão tudo isso aqui é grampo 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 para depois preparar o piso bom agora eu vou cortar o portal para isso é utilizado essa máquina aqui e a gente corta esses na parte de baixo e aí e agora fazer a preparação do piso como se fosse um contrapiso e agora fazer a preparação do piso como se fosse um contrapiso só para dar uma tirada dos buracos agora vou levar uma assim aqui no chão para tirar essas imperfeições preparação de cola feita de cola não de prep como se fosse um contrapiso só para dar uma tirada dos buracos agora a passada de glue esperar secar para poder fazer a instalação e ir embora para casa acabei de passar cola esperando secar esperando a cola secar estou aqui fora o bom daqui são vários lugares legais primeiro olha o céu olha como está o céu e agora vamos dar uma olhada é muito louco é muito louco e muito gostoso calor esse vírus tem que acabar logo para a galera e a criançada poder sair para a rua de novo aproveitar esse verãozão que chegou é muito louco depois de duas horas de trabalho três horas de trabalho vai preparando e preparando e instalando fazer o acabamentozinho agora aí vamos para casa hoje é dia de chegar cedo em casa amém e o final do que é assim Música Então é isso, fim de job, indo pra casa, 3 horas da tarde, o céu tá ficando escuro já, vai chover. Então é isso galera, continua aí, dá o like e vamos ver se eu consigo criar cada vez mais conteúdo aí, se traga alguma coisa, algo diferente pra todos nós nessa quarentena. Pra mim esses vídeos tá sendo legal fazer, porque eu trabalho sozinho, é uma forma de eu conversar com alguém. Olha aqui os lixos da Vanta ali, e vamos que vamos, o dia acabou pra mim. Música 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 Música